Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Há alguns meses atrás, ouvimos nos jornais que o vulcão chamado Anak Krakatoa, na ilha da Indonésia, entrou em erupção causando um barulho intenso, podendo ser ouvido a quilômetros de distância, e uma fumaça gigante que de muito longe se podia observar. O Anak Krakatoa surgiu um tempo depois de outro vulcão chamado Krakatoa, que é considerado o pai dele. Em 1883, o Krakatoa entrou em erupção que mudou o mundo praticamente. Foi uma das maiores erupções já registrada, causando efeitos atmosféricos e tsunamis. Depois que ocorreu essa erupção, o vulcão foi extinto, desapareceu, e logo depois surgiu seu filho, o Anak Krakatoa. Quando olhamos um vídeo de um vulcão entrando em erupção, logo já pensamos, como que isso ocorre? De onde vem toda essa lava? Por que explode? No vídeo de hoje, vamos te explicar como é o funcionamento de um vulcão em erupção. Antes de irmos para o vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Primeiramente, vamos entender a formação de uma cratera vulcânica. Sabendo que o vulcão é uma estrutura geológica natural, a abertura de um vulcão acontece quando as placas tectônicas se chocam, movimentando tudo o que há sobre elas. E assim, criando aberturas profundas na Terra, seja elas em locais planos ou montanhosos. O magma que se encontra entre a crosta e o manto terrestre, podem sair através dessas aberturas, causando assim a erupção. Geralmente, os vulcões surgem em locais montanhosos, mas há também vulcões em locais planos, onde expelem magmas constantemente. Só não igual a um vulcão em forma de cone, como naturalmente conhecemos quando se fala na palavra vulcão. Um vulcão é constituído em cinco partes. Vou explicar cada uma delas, começando pela Câmara Magmática. A Câmara Magmática é um grande reservatório abaixo do vulcão, onde fica armazenado o magma, que é responsável pela erupção daquele vulcão. Já que, por sua vez, se ficar vazio, não tem erupção. Caso não aconteça um reabastecimento do magma novamente, pode causar a extinção daquele vulcão. Chaminé Acredito que pelo nome, todos sabem qual é essa parte do vulcão. A chaminé é a passagem pelo qual o magma sobe da Câmara Magmática até a superfície. Há outras chaminés no mesmo vulcão, os quais são chamados de ramificações da chaminé principal, onde saem os gases e o magma também. Magma ou lava É uma pasta existente no interior da Terra, que fica aquecida entre 600 e 1.200 graus Celsius. Esta pasta é constituída de silicatos de ferro e magnésio, bolhas de gás, compostos voláteis, ricos em enxofre e cristais em suspensão. O magma também é conhecido como rocha líquida, que depois de algum tempo de erupção, essa rocha líquida, ainda quente, se transforma em rochas sólidas. E fica conhecido como rocha higínia ou magmática. Existem dois tipos de lava. As lavas máficas, que contém 50% de silício com presença de ferro e magnésio, e são lavas pesadas e fluídas. E as félsicas, que contém 50% de silício com a presença de sódio e potássio, e são mais leves e viscosas. A boca do vulcão é chamada de cratera, que é por onde sai o magma, as cinzas vulcânicas, alcançando a superfície terrestre. Nuvem de cinzas As cinzas vulcânicas são partículas de rochas pulverizadas, que também contém areia e minerais, que durante uma erupção são expelidas juntamente com a lava. Esses pequenos fragmentos de rochas aquecidas podem ser elevados a quilômetros de distância. Quando essas nuvens são de grande extensão e vão a grandes altitudes, podem causar problemas para a aviação, edifícios, assim como também podem haver chuvas ácidas e causar danos ao meio ambiente e ao ser humano. Bom, falamos das partes do vulcão. Agora falaremos do funcionamento dele. O mesmo fenômeno que acontece nos vulcões podem ser representadas por uma garrafa de refrigerante sendo sacudida e será uma forma bem interessante de explicar. Quando sacudimos uma garrafa de refrigerante, todos sabemos que a pressão dentro dela, por conta dos gases, aumentam e muito. E como não tem lugar para onde o gás sair, a garrafa irá inflar. Mas quando retiramos a tampa, a pressão que está dentro da garrafa irá fazer com que os gases e o líquido saia de uma forma violenta para fora. E já sabem o que acontece. Da mesma maneira, é o que acontece nos vulcões, quando entram em erupção. Os movimentos do magma esfervescente, que se encontra na câmara magmática, debaixo do vulcão, forçam o magma a subir e é extruído e escorre pela superfície do planeta, como lava. Ou o magma pode aquecer a água nas zonas próximas, causando descargas explosivas de vapor. A pressão dos gases junto com o magma, muitas das vezes, é suficiente para causar o expelimento da lava e das fumaças para fora, através dos orifícios vulcânicos. A intensidade da erupção é dada pela quantidade de gás que há na câmara magmática. Pode ser também que, em uma erupção, aconteça que o magma projete não apenas lava, mas cinzas vulcânicas, rochas e gíneas, como as rochas obsidianas. Ah, só para complementar de uma forma mais concreta, o gás que contém nas bebidas que ingerimos é o gás carbônico, representado na tabela periódica como CO2. Já o gás presente nos vulcões tem como principal a água em estado gasoso e o dióxido de carbono, e o restante são dióxido de enxofre, monóxido de carbono, sulfureto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, hidrogênio molecular em quantidades importantes e hélio. No nosso planeta existem vários tipos de vulcões. Vou explicar cada um deles começando pelo vulcão escudo. Os vulcões escudo espelem grandes quantidades de lava muito quentes e fluídas, que fazem com que ocorra esclamentos longos de lava. Eles são chamados assim por sua forma. Gradualmente constroem uma montanha larga como o perfil de um escudo. Eles são mais encontrados no Havaí e na Islândia, e também se encontram em Marte, no Monte Olimpo, onde é a maior montanha do sistema solar. Cones de escórias São vulcões mais simples e pequeno em relação aos demais. A sua altura não passa de 300 metros. Eles formam lavas de baixa viscosidade, com composições para a formação de rochas e gínias intermediárias. Extratovulcões Os extratos-vulcões são grandes edifícios vulcânicos com longa atividade, em forma de cone, formado pelo magma extravasado. Um vulcão não surge com esse formato, mas sim toma essa forma a partir do material depositado, a partir de suas erupções efusivas. Caldeiras ressurgentes Os vulcões caldeiras ressurgentes são as maiores estruturas vulcânicas do planeta Terra. Os seus diâmetros podem variar entre 15 e 100 quilômetros quadrados. Essas caldeiras ressurgentes são amplas depressões topográficas que apresentam uma massa elevada central. Vulcões submarinos Vulcão submarino é a designação dada às erupções vulcânicas que acontecem no fundo dos oceanos e mares, dos quais resulta liberação do magma e dos gases. O maior vulcão em nosso planeta é o Mal na Loa. A sua área é de aproximadamente 5,1 quilômetros quadrados e se localiza no Havaí. É o maior vulcão em escudo na Terra, atingindo os 4.169 metros de altitude e 90 quilômetros de largura. E o menor vulcão do mundo é o Cuex Comate, que fica localizado em Puebla, no México. Sua altura é de 13 metros e 8 metros de diâmetro. Nos dias de hoje, ele ganhou a fama turística de ser o menor vulcão do mundo. E se você quiser, você pode ir fazer uma visita a este vulcão inativo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, para que todos possam ver e ficarem por dentro de novos conteúdos. Até a próxima, curiosos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri